Vou pegar mais pra me alimentar uma galinha Pô, viador, não sei nem como é que faz essa parada aí, não De ser moderador, não Porquinho, ô Pô, acho que eu já tenho aí semente legal Doze semente já tá bom, já Eu não sei como é que ativa esse bagulho não Mas conforme for o tempo aí, depois eu vou pesquisar desse bagulho aí Aí eu ativo pra Não é de capilar daqui nada Se eu morrer daqui já era Aí conforme for ativo Então já é, eu vou dar uma pesquisada depois Se eu for me acompanhando aí direto aí Pode ser que eu vou deixar assim Tá, deixa eu ir lá Vou pegar a galinha Vamos ver se saiu algum piju lá já Isso, aí quando baixar você instala ele Ele vai tá lá no cantinho do lado direito O aplicativo baixando Vamos lá Pô, tá me ajudando pra caralho Eu vou falar pra tu aqui Pô, tô de chapéu mesmo Não é que eu não já fiz não Tá, se eu não é capéu Ele deve tá assim ó Tem a pijaria, velho Tem que tu deve tá cheio de fome Cagada de fome É só uma sementinha né Que ela já tá satisfeita né Tá Cama de açúcar Cama de açúcar Você sabe que eu vou poder ver Cama de açúcar Não sei que porra é aquilo não Caralho, bicho chato mano Bicho tira um dano do caraca Tira um dano que eu vou te falar viu cara Eu não sei que bicho é esse É isso meu parceiro Vai lá, vai com Deus Eu também vou colocar na comida pra esquentar também Porque eu já tô ficando com fome Tô ficando com fome já Vou me inspirar em Serra Bendita Nessas Esses trigo Sair Ih rapaz Apareceu outra galinha Agora é duas galinhas Meu parceiro Ai caramba Não, pô Aí tem alguma coisa errada Volta Apareceu alguma coisa tipo de Abaixando Da aula de iniciado Caraca Apareceu outra galinha Olha, olha, olha Já deu cria de ouro Agora vai ter franco com força Meu parceiro Agora vai ter franco com força Rapaz do céu Rapaz do céu Caraca, salvou parceiro Agora pra uma comida eu vou ter É demais Falta de franco Falta de comida que tá aqui Puta merda Deixa eu guardar O pouco né Porque esse caso eu morri Eu ia fazer um outro baú Que é pra deixar Não sei o que é Parece que é o meu pra deixar Alimento Eu acho Fica muito azona Não sei o que é De compara de bagulho Não Tá de bagulho não Tá, eu acho que esse couro eu consigo fazer mais um pra de alíquia Armadura Fica aí né filho Fica aqui Armadura aqui A bota A bota de couro filho Vou dar mole Vou dar nada Capacete peitoral de ferro Bota de couro Bota de couro Dá uma excelente Ó Tá na excelente Tá na excelente Tá vendo que já tá brotando Ih rapaz Tá demônio Aí não Deixa eu te fazer uma outra pergunta De você sair Posso deixar tudo aí junto Tipo galinha Porco Baca Tudo junto Posso? Vou dar ruim Esse galinha já foi caralho Já foi caralho quando baixar se não aparecer nada na sua tela tipo instalar lá em cima lá na telinha lá do lado direito no canto direito lá em cima vai ter uma setinha para baixo que é onde você iniciou esse download aí você vai lá clica nessa setinha para baixo e vai aparecer lá o aplicativo baixado aí você clica em cima do aplicativo para instalar ele deixa eu colocar a comida para esquentar eu vou mostrar o que é o que é o aplicativo vai aparecer aqui no canal e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Deixa eu ver o negócio aqui, rapaziada, um minutinho. Hoje é 11, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, rapaziada, eu estou resolvendo uma parada aqui do negócio de canais, que eu vendo lista de canais, tipo, vendo, sabe, IPTV, eu vendo só com ele sem mensalidade. Sem mensalidade. Quem tiver interesse, inclusive, é só dar um salve aí que eu mando WhatsApp. Quem tiver interesse, só entrar em contato. Para nós realizar seu teste, você vai ver como é que funciona. Essa é mensalidade. Não paga mensalidade. Tem suporte. Se caso der problema, é só entrar em contato com a Resolve. E é isso. Aparece. Rapaz, essa espinha aqui está doendo, hein? Eu vou estourar ela agora no espelho. Calma aí. Tchau. 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 E aí mas deve ter essa hora agora não é caraca, não vai carregar, é isso mesmo? caraca, não vai carregar, é isso mesmo? caraca, não vai carregar caraca, não vai carregar, é isso mesmo? caraca, não vai carregar, é isso mesmo? caraca, não vai carregar, é isso mesmo? caraca, não vai carregar caraca, não vai carregar caraca, não vai carregar caraca, não vai carregar Obrigado. 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 Tá vendo o primeiro ali da lista em atualizar? Ali, ó, o primeiro, do lado da caixinha de mensagem, lá em cima, do lado direito. Não, não, ali em cima, ali, do lado direito. Sobe mais a câmera do celular pra gente mostrar. Não, pode deixar de frente mesmo, porque é mais fácil. Deixa de frente, já de frente. Tá vendo ali, ó, onde você clicou a engrenagem? Vira a câmera um pouco pra lá. Vira a câmera um pouco. Sem ser na engrenagem, você vai mais pro lado, vai na caixinha de... Vai pro lado, pode ir. Vai mais, pode ir. Vai no primeiro. Que é em atualizar, é. Agora clica em atualizar. Isso. Tá, clica aí agora no canal de Moisés. Clica em todos. Sim, sim. Ó, agora deixa eu te explicar, Moisés. Escuta bem, por favor, tá? Quando for 2h40, eu vou entrar em contato com você pra ver se você vai querer ficar com o pacote, tá? O pacote não tem mensalidade. Tem suporte, se caso der problema, tá? É só você entrar em contato que nós resolvemos. Se caso eu retornar aqui pra você e você não me responder, eu só desativo, tá bom? Não tem mensalidade. Não tem mensalidade, não tem nada. Por quê? Porque é só canais, entendeu? Tem, tem. Tem todos os canais abertos e todos os canais fechados. Só que eu não cobro mensalidade pelo fato de ser só canais. Eu não tenho que pagar as plataformas destruindo. Entendeu? Por isso que eu não cobro mensalidade, entendeu? Não. Você só paga só uma vez, só. Entendeu? Só os 50 reais. Você paga os 50 reais e o pacote é seu. Aí se der problema não querer abrir a... Se a página não quiser abrir de canais, é só entrar em contato que nós resolvemos. Entendeu? Nós liberamos de novo sem cobrança nenhuma. Entendeu? Vou deixar você testar aí. Vai ter canais que tem 4, 5 canais do igual. Por quê? Porque tem uns que é Full HD, outros que é 4K, outros que é HD. Aí posso ser que um não funciona, aí você clica no outro que os outros funcionam, tá? Vou deixar você testar aí e depois vai ter contato. Valeu. Valeu. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Obrigado. 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 Fomos um pãozinho, macarrãozinho servidinho, macarrãozinho com salsicha, delícia, vamos começar agora, apagando o telefone, meu amor, deixa eu testar um pedaço aqui. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, um pouquinho. Obrigado. 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 Começa? Obrigado. 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 Promet that bone. Obrigado. 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 Obrigado.